O Renault Megane RS Trophy é um dos melhores esportivos da sua classe. Não admira, portanto, que a sua genialidade em pista conta agora com novos elementos. É o caso do motor agora com mais 20 cavalos, o diferencial dianteiro autoblocante, o chassi cup e as inovadoras suspensões são algumas dessas diferenças. De aspecto agressivo, o exterior deste Megane impressiona, desde logo pelas jantes 19 polegadas que escondem atrás delas os tribos dos trabões da Brembo, pintados a vermelho, os pneus Brigson Potenza S001, especificamente desenvolvidos para desafiar as leis da física e ainda a lâmina dianteira F1, com a designação Trophy, um pormenor que significa a incorporação de alguma tecnologia herdada da Fórmula 1. É o caso da utilização de rolamentos de cerâmica no turbo. Para conhecermos melhor as suas capacidades, convidámos o Pedro Coceiro, que nos vai explicar melhor o comportamento do novo Megane RS Trophy. E caixa, caixa, caixa aí, caixa. O Race, o Race não desliga tudo, o carro fica ali muito, é que o outro, com o Sport, prende o mesmo a frente, vais lá e me imagino. Vamos dar aqui, vamos dar três voltinhas, mas. Sim, sim, sim. Vamos cadar a primeira para ver o outro. Sim. Eu vou em Race, que é onde eu acho, neste momento, e desculpa, em Sport, que é onde eu acho fazer com o outro, imagina que ele não vai fazer isto. Fazer com? Vamos fazer com o outro, com o Race. Ah, o Race. Ele vai continuar a ir para o... Exato, por que coisa. Isso é a sinal que está desativando, por se ele consegue o autoblocante ainda, com a parte de coisa eletrónica, consegue compensar e vai-te buscar a frente, não sei, com tudo desligado, o carro retorna-se com este, com este, com a condição de crise. Ó, olha ele a puxar, está a ver? Olha, estou a fundo. Viste ele a puxar? É a puxar. Estou a fundo. Um bocadinho vou-te dar a volta, mais uma ou duas voltas, por dia, porque vai-te com um... Pronto, Pedro, realmente, da tua experiência que já tiveste nestas duas voltas, uma das novidades, portanto, que este carro tem, em relação ao RS, é ter o diferencial dianteiro autoblocante. Em tua opinião, qual é realmente a vantagem que isso tem para uma condução mais desportiva ou não? Eu acho que da pouca experiência que tenho de interações à frente, o autoblocante aqui vai, com certeza, criar uma certa agressividade e, principalmente, depois, com a parte eletrónica, vamos conseguir pôr o carro a agarrar a frente de tal forma, com potência, e a traseira a deslocar, ou a soltar, se não se puder dizer. Isto o carro torna-se muito engraçado e nós estamos hoje com condições que não são as mais simpáticas, mas, ao mesmo tempo, são as melhores, vamos ao poder puxar um carro destes e tentar ver toda esta parte a funcionar. Portanto, podemos dizer que aqui o diferencial dianteiro autoblocante permite-nos, sendo um carro de tração dianteira, pôr o carro a escorregar um bocado traseiro. Consegue, essencialmente, no meu entender, pôr a frente a funcionar de uma maneira tão eficaz que o carro se torna, apesar da frente a agarrar, torna-se muito subvirador, não é? Exato. E aqui a eletrónica ajuda muito. Muito. E por isso é que nós, se calhar, agora, vamos fazer isto, vamos tirar a eletrónica por completo. E vamos experimentar o modo de race. É race. Pronto, no modo de race, não há ajudas nenhumas. E o carro fica menos simpático de guiar, com certeza, com os mundos mortais. É, sem dúvida, e com as condições como está, porque neste momento, com as condições nós temos que ter, e eu dou-te aquele exemplo, nós vinhamos aqui há um bocadinho, se eu fizer a fundo, olha. Olha, já, já não vai fechar. Olha, eu estou a fundo, ele está a virar já. Olha, olha a lebrejinha, está a ver? Está a ver? Exato. E faz, uuuuuh, e faz-te logo traseira. E faz-te logo traseira. E faz-te logo traseira. E faz-te logo traseira. Obrigado.